Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo, vocês gostando do vídeo aí ó, dá aquele likezinho, entendeu? Podendo aí compartilhar com seus grupos de zap, facebook, eu agradeço muito. E gostando dos vídeos do canal, querendo ajudar, se inscreva no canal. Venho aí mostrando pra vocês aí, fazer um conserto hoje aqui na caçamba da JCB3C, que ela gasta, essa parte traseira aqui né, aqui das costas, aqui da caçamba aqui, o desgaste foi tanto que entrou até terra, bastante terra aqui ó, sujeira pra caramba aí ó, tá? E outra coisa, eu esqueço sempre de falar pra vocês, se puderem me seguir lá no Instagram lá, eu agradeço muito, é arroba C Maggioli, eu vou deixar também na descrição do vídeo aí, tá? Vocês puderem dar uma clicada lá e me seguirem lá, sempre tem vídeo novo, sempre tem fotos, dicas, entendeu? Aí vocês dão uma olhada lá, gostando também, se inscreva lá, valeu? Mostrando pra vocês aqui, a gente vai preparar esse pedaço aqui, desse lado aqui gastou muito, lá de cá gastou menos aqui ó, lá de cá gastou menos. Mas vai ter que fazer um conserto de fora a fora aqui também ó, valeu galera? E só falar pra vocês também outra coisa, o vídeo que eu fiz ontem, um vídeo anterior a esse né, sobre dicas do motor da JCB3C, tá? Sobre a bomba de óleo, Fiquem muito atentos aí, que é muito importante, tá? Essas dicas aí, porque se aconteceu com a nossa máquina aqui, com a máquina de outros também pode acontecer. Valeu galera? Um abraço aí, daqui a pouquinho eu volto aí, dando continuação aí ao vídeo. Valeu hein? Valeu galera, dando continuação ao vídeo aí, mostrando pra vocês como que é muito importante ter que fazer essa quina aqui da parte traseira aqui da concha, da 3C, entendeu? Olha aqui ó, vou mostrar pra vocês ó, cheio de terra aqui dentro, muita terra mesmo ó. Por quê? Qualquer brechinha que tiver passagem, a caçamba faz muita pressão, arrastando o material, acertando o chão né? Mostrando pra vocês ó, encheu isso aqui de terra filho? Pode ficar tranquilo, que sempre vai tá apodrecendo, tá? Isso aqui, quando vocês forem consertar isso aqui, ela tem um furinho pequeno, ela tem um cortezinho assim ó, assim ó, pequenininho. Cara, tem que soldar mais rápido possível, porque começou a encher de terra, ferrou, aí vai começar a apodrecer rápido. Valeu galera? Aí eu tô retirando a terra que tá ali ó, bastante terra, não é pouca não. Bastante terra, aqui dentro ainda tem bastante ainda. Daqui a pouquinho eu volto aí com continuação aí. Um abraço. Fala aí galera, voltando com o vídeo aí, mostrando pra vocês. Aqui o rapaz conseguiu dar uma solda aqui né? Então, desbastada, eu dei uma solda, só pra poder fixar essa chapa aqui, na quina né, na caçamba aqui, pra poder ter mais resistência. Daqui pra que ela tava gasta né? Tava ficando assim ó. Essa aqui ó, foi afinando até gastar. Aí na ponta trocou, falta encher de solda. Aqui retirou uma. E ali, colocou aquela ali passando, pra depois definir a solda direitinho. Valeu galera? Aí depois com o serviço pronto, eu venho mostrando pra vocês como que ficou. Viu? Um abraço aí, daqui a pouco eu tô de volta. Fala aí galera. Beleza? Voltando aí, finalizando o vídeo. Hoje não vai dar pra terminar o serviço. Porque tá utilizando as chapas que tem aqui na empresa. Já foi chapa comprada. Aí teve que fazer bacalhau. Jogar um pedaço aqui, ainda falta terminar aqui pra depois acertar a solda. Aí vai ter que soldar aqui em cima. Fazer essa solda aqui. Cobrir a solda lateral. Ele hoje, o que que ele fez? Ele colocou só as chapas nos locais. Ele emendou aqui, ó. Que são pedaços de chapa. Pra proteger. Valeu? Desculpa aí pelo barulho aí. Tá? Mas é a mensagem. Eu esqueço de tirar o som. Valeu galera? Aí depois eu venho no próximo vídeo, finalizando isso aqui. Tá? E terminando também de colocar o capô aqui da reta. Valeu galera? Brigadão aí. Se vocês gostaram do vídeo aí, dá aquela moral. Entendeu? Dá aquele likezinho. Podendo compartilhar com seus grupos de zap. Facebook. Eu agradeço muito. E gostando dos vídeos. Se interessando pelo canal. Se inscreva no canal. Pra dar uma força aí. Tá? Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações. Que é muito importante. Eu só vou ter vídeo mesmo. De terraplanagem mesmo. A partir de segunda-feira. Porque eu vou voltar pra obra de Cosmos. Zona Oeste. Pra dar continuação lá ao Quinta do Ingá. Entendeu? Vai ser o condomínio Quinta do Ingá. Valeu galera? Um forte abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Eita. Tchau.